Muito bem, vamos falar então do rover Curiosity. Rover Curiosity. Aliás, um dos temas mais estudados no que a gente diz, no que tange a geologia planetária, logicamente é Marte, né? Logicamente que é o planeta Marte. Então, muita gente fala assim, pô cara, você não fala mais nada de Marte, e como que tá lá a exploração de Marte? Então é o seguinte, cara, os rovers continuam fazendo o seu trabalho, tá? E o rover Curiosity, no momento, ele tá estudando um lugar, né? Uma cordilheira chamada Guedes Valles, tá? Coloca ali a matéria do Curiosity, Cris. É essa aí. Então, ele tá ali estudando as rochas, tá? Ele tá usando os seus equipamentos, ele atira um laser, né? Pra quem não sabe, o Curiosity, tanto o Curiosity como o Perseverance, ele dá um tirinho de laser, e quando aquele laser bate na rocha e volta pro olhinho do Curiosity, ele, aquilo ali é um espectrógrafo, tá? Então ele tá usando esses espectrógrafos laser que ele tem, ele tá usando o famoso APXS, pra investigar a composição química dessas rochas no Guedes Valles, beleza? E tá conseguindo revelar muitos detalhes do que aconteceu ali. Qual que é o objetivo do Curiosity hoje, pra quem não sabe? O objetivo do Curiosity hoje é ele entender o que aconteceu com Marte num determinado momento da sua história. Em algum ponto da sua história, Marte deixou de ser um mundo. Marte deixou de ser um mundo. Com atmosfera densa, um mundo com bastante água, se tornou um desertão seco. Provavelmente foi uma grande catástrofe climática que aconteceu com Marte. Como que a gente estuda essas mudanças climáticas? A gente tem que pegar um paredão de rocha muito antigo, e ir estudando camada por camada. Nas camadas de rocha, a gente tem as informações sobre como era o clima naquele período. Então você começa a estudar aqui. Estuda uma, outra, você vai vendo que o clima era mais ou menos o mesmo. De repente você encontra uma camada muito diferente, que na geologia a gente chama de descontinuidade geológica. Essa camada é muito importante, porque ela pode ter informações do que aconteceu para o clima mudar de um tipo para o outro. Então hoje o Curiosity tá fazendo isso. E como que ele faz isso? Ele atira o laser nas rochas e estuda a composição química delas. Com isso, os geólogos planetários, que é você aí que vai vir estudar comigo, pega aqueles dados, analisa aquilo e diz que conta uma história sobre o planeta Marte. Entenderam como que é? Então é assim mesmo. Então tá aí o Curiosity está estudando o planeta Marte, como ele sempre estudou, e para tentar entender então essa história aí da mudança climática que teve. Tá bom? Já houve vida em Marte há milhões de anos? Há milhões eu acho que não, mas há bilhões eu acho que teve. Precisamos encontrar os resquícios dela. Quem vai chegar primeiro na Lua? A minerar Hélio 3 na Lua, Estados Unidos ou China? Pergunta de um milhão de dólares. Aliás, tem uma notícia aí de última hora que eu vou falar para vocês. Temos alguma missão para a Lua Titã? Daqui a pouco eu vou falar dela, cara. Missão Dragonfly. Aguenta aí. Já já eu chego na missão Dragonfly, tá bom? Já já eu vou falar de Titã. Tá? Então, do Curiosity é isso aí. Lembrando, né? Para a galera aí que está vendo aí agora na tela, né? Dia 20 de abril, a partir das 9h30 da noite, Alok, show do Alok para o aniversário de Brasólia. Aniversário de Brasólia, dia 21 de abril e o Alok estará lá. E não só o Alok, vai estar toda a galera do Flow está lá. Então, o Flow, o Amplifica e o Vênus Podcast. Quem vai estar lá é o Igor, né? A Yas e a Nath. Representando cada um desses podcasts e a transmissão, o Cris, que vai estar nas picapes aí, ó. Aqui do estúdio. Do estúdio vai ter uma galera lá em Brasília, tem outra galera. Então, assista aí, dá uma fortalecida. Show do Alok. Lógico, né? Se você gostar de música eletrônica, assista. Gustavo Flores mandou cincão. Boa noite, Sérgio. O Sol vem expandindo ano a ano? Não, não vem. Tá? O Sol, ô Gustavo, ele vai passar por um momento na sua história que ele vai expandir muito. E nessa grande expansão dele, quando ele virar uma gigante vermelha, ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra e provavelmente Marte, tá? Não é que ele tá a cada dia, a cada ano se expandindo um pouco, não. Tá bom? Existe a possibilidade de existir vida no universo sem ser biológica, Felipe? Você tá querendo dizer o quê? Uma vida o quê? É... Androids? Uma vida... IAS? Cara, o problema é a palavra que você usa. Se há possibilidade. Há possibilidade pra tudo, cara. Entendeu? Assim, basicamente, há possibilidade pra tudo. Agora, é muito pouco provável que algo desse tipo exista. Tá? Muito pouco provável mesmo. É possível sintetizar petróleo? Sim, é possível sintetizar petróleo. A gente mesmo sintetiza petróleo pra fazer determinados estudos, cara. A gente não usa petróleo. Muitas vezes, a gente tem que usar um petróleo muito controlado pra estudar o escoamento dele em tubos e tudo mais, tá? O que é o planeta proibido? Nunca ouvi esse termo na minha vida, cara. Planeta proibido, você me pegou. Isso aí eu nunca ouvi. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntinhas aqui. Tem na NB também. Ah, tá. Serjão, os planetas do Sistema Solar orbitam todos o mesmo plano? Praticamente o mesmo plano. Venha fazer pós comigo, cara. Isso aí tá nas minhas primeiras aulas, tá? Aulas introdutórias, aonde eu explico tudo sobre o Sistema Solar e mostro a característica. Basicamente, existe uma pequena variação, tá? Mas todos os planetas, basicamente, estão no mesmo plano, sim. Tá bom? Em termos práticos, podemos dizer que sim. Já sabemos com grande possibilidade de como se formou o Sistema Solar e a Terra. Ou ainda são muitas hipóteses diferentes. Algo mais palpável. Nós já sabemos, em linhas gerais, muito bem como as coisas se formaram. A gente precisa resolver pequenos detalhes ainda nesse processo, tá? Mas em linhas gerais, sim. Melissa Neiva. Minha professora brigou, brigou? Por eu falar que o petróleo não vem de dinossauro e sim de fitoplancton. Então, a sua professora está totalmente errada. Você está certa, tá, Melissa? Petróleo não vem de dinossauro. Pode, ó. Faz aqui o corte, ó. E manda pra ela, ó. Alô, professora da Melissa, que brigou com a Melissa. A senhora, sinto muito, está errada, está equivocada. O petróleo não vem de dinossauro. O petróleo vem de matéria orgânica, de muita matéria orgânica, depositada ao longo de milhões de anos. E, basicamente, essa matéria orgânica é plâncton, fitoplancton e coisas do tipo, micro-organismos e tal. Então, sinto muito dizer, o petróleo não vem de dinossauro. Tá bom? Manda aí pra ela, Melissa. Corta aí e manda. Anderson Costa. Sérgio, assistiu o episódio com o Rodrigo Silva. E você falando agora sobre explorar as camadas de rocha, como funciona a formação dessas camadas? São de outra parte do planeta ou se acumulam em determinadas partes? Anderson, venha fazer a pós comigo. Lá eu tenho um módulo inteiro sobre geologia. Eu dou um mini curso de geologia dentro da minha pós-graduação. As camadas são do próprio planeta Terra. É um tipo de rocha diferente, que a gente chama de rocha sedimentar. Então, ela vai sedimentando e vai formando as camadas. Tá bom? Fiquei maluco com a série Foral Mankind. Aliás, vem aí a quinta temporada de Foral Mankind, hein? Será que na quinta temporada a Apple me patrocina? E eu faço, hein? O que eu faço propagando pra Apple não é fácil não, cara. Ninguém. Eu nunca vi ninguém fazer. Se um telescópio com zoom, enfim... Não, aí então. Tá, tudo bem. Se afastasse da Terra mais rápido que a velocidade da luz, iríamos no nosso passado? Sim. Isso aí. Por que o Brasil não é uma potência em produção de petróleo? Quem disse que não é, cara? Não acho que é. É porque o Brasil tem muita gente, né? Que depende do petróleo também. Mas o Brasil atualmente... Ou ele é autossuficiente, ou ele tá quase autossuficiente, tá? A questão é a seguinte. Por que o Brasil não exporta petróleo? Aí é porque a gente é muito grande e tem muita gente morando aqui. Então o nosso petróleo serve pra nós mesmos consumirmos. Aí você pega assim... Por que a Venezuela é um grande exportador de petróleo? Porque qual que é a população da Venezuela, cara? O que você acha da teoria do eixo do mal na cosmologia? Cara, é uma ideia de alguns pesquisadores, tá? O eixo do mal, pra quem não sabe, é um determinado alinhamento que tem naquele mapa da radiação cósmica de fundo, tá? Serjão, um notebook, equipamento criado para foguetes, é hoje em dia acessível a boa parte da população. O que você acha que será disponibilizado das pesquisas para o público no futuro? Muita coisa de materiais, cara, tá? Materiais novos, a própria computação quântica, coisa do tipo, tá? Essa aqui eu tenho que ler. Tem possibilidade do James Webb encontrar o Mundial do Palmeiras? Não, impossível, cara. Essa aí é impossível. Ontem achou? É, né? Ontem achou, é verdade. Como anda a história do David Grush? Morreu, né, cara? Cara, o David Grush, cara. Os caras ficam pistola comigo, cara. Mas eu vou dizer, viu? Eu sabia que não ia dar nada, né? Mas tudo bem. Deixa pra lá.